Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, e mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje, né, segunda-feira começando, vamos dar aqui um rolezinho nos nossos NPCs e ver o que tem de bom aqui Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos aqui, ó, no conclave, né, neutro, aqui nos sindicatos, tá? Vamos falar com o Tenshin, show de bola? Lembrando, gente, você vai precisar de essência de Aço e também Fragmento de Ribbon Fragmento de Ribbon cai basicamente porque é missão, se você fizer missão de sobrevivência, cai com mais facilidade Tá? E essência de Aço também, você vai ter que liberar todos os planetas, tudo pontinho azul, pra você ter acesso, tá? Mas vale a pena que isso vai deixar o seu personagem bem mais forte Nosso Tenshin aqui, eu comprei ontem, mas tudo bem, a gente tem um decodificador de rímel, eu comprei, tá? Mas temos aqui 30 mil endo por 150 essências de Aço, rapaz, não vale a pena não, hein? Você vai gastar aqui, meu, vamos pôr, vamos pôr que você vai gastar 5 horas farmando aqui Mais ou menos, tá? Sem bônus, de 5 a 6 horas você vai gastar, vamos pôr 6 horas, tá? 30 mil de essência de Aço, 30 mil endo por essência de Aço, 150, confesso que é muito caro, viu? Vou dar uma dica pra você aqui, vai? Vai ser mais fácil fazer isso Tem também, gente, na arena, lá em sede, mas ali é em grupo, ali é complicado Vou dar duas dicas pra você, ó, o que é formar endo? É bem simples, tá? Tu vai vir aqui, ó, na sua... na sua foja aqui, ó, na sua foja, nos seus mods Clica aqui em duplicado, ó, tá vendo aqui, ó? Clica aqui, ó, põe em duplicado, tá vendo? Pega uns mods assim, caraca, tem muitos mods, né? Digamos se fosse... não é... 10 mil mods isso aqui, vai Quando daria 10 mil mods isso aqui? Daria 50 mil de endo É muito, né? Rapaz, é muita coisa, tá? Mas como você não tem 30 mil mods, seguinte, ó, vou dar uma dica pra você, ó Você vai vir aqui, ó, pé na calca e vai funcionar bem pra você também, tá? Vem aqui em demos, e tem duas coisas bacanas aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu acho que 6 horas jogando aqui 6 horinhas em demos, você vai pegar muito mais que 30 mil endo, viu? Comparando com endo, tá, gente? Tem outros lugares que tá com uma endo aqui Mas eu acho que 6 horinha aqui Porque eu tô imaginando assim, se eu fizer 6 horas Em sobrevivência no aço, com a minha Cora Eu devo pegar mais ou menos 100 bônus O gato miando, às vezes Vai dar mais ou menos isso aí de endo, tá? Como a gente não tem, né? Às vezes paciência, nem tempo, nem build Vamos falar com a mãe aqui, tá vendo? Vamos falar com a mãe Contar as recompensas, tá? Então essa missãozinha aqui, ó Vou clicar em inversa no mouse Ó, temos IAS, certo? E tem endo, lógico Tem uma rotação, certo? Se você pegar 30 rotações, dá 30 mil de endo Te garanto que em 6 horinhas você vai pegar mais ou menos isso, tá, gente? Mais ou menos isso Sem falar que você vai pegar bastante IAS E CUVAS Tá, eu acho uma boa opção pra você também, tá? Fica uma dica pra você aqui Agora vamos dar uma sapeada lá nos outros NPCs Vamos lá pegar agora Nossos fragmentos de Rivens E pegar dois Rivens Tá? E aí que é uma dica Deixa aqui embaixo no comentário, gente Onde você tá farmando endo Se você tem uma outra opção também Tá? Então vamos aqui na terra E vamos aqui, tá vendo? Acampamento Peregrino, tá? E do lado vai ter aqui, ó Vigia de Ferro, tá? Lembrando que Acampamento Peregrino E Vigia de Ferro, gente Tem que fazer algumas jornadinhas, tá? Pra você deliberar E aqui, Acampamento Peregrino Você vai precisar Nova Guerra E também Destrutor de Véus Mas vamos falar com o nosso Vigia de Ferro aqui Vou trocar 30 É... Fragmentos de Rivens Por dois Rivens E também por CUVA Que é legal aqui também Faz toda semana isso aqui, meu Você fica de buenas, tá? Vamos lá Vigia de Ferro Ou Iron... Iron Wake Iron Wake, né? Que em inglês Iron Wake Isso Vamos lá Reto aqui Vamos lá falar com o nosso NPC ali Eu venho toda segunda-feira Mas esse NPC aqui, gente Ele rotaciona na quarta, tá? Beleza? Show? Então vou pegar aqui 10 fragmentos de Rivens E vamos lá comprar Vai vir o que aqui? Veio um kitgan Eu gosto de kitgan Mas não era bem, né? Que eu precisava, né? Mais um Rapaz! Duas kitgan Não faz isso comigo Vou aproveitar também aqui Pegar Pegar aqui, ó 10 fragmentos de Rivens Por 35 mil CUVA, tá? Caraca Confesso que não foi bom, né? Duas kitgan É... Vamos aqui Bom, agora vamos lá Mostrar pra vocês aqui O que tem de interessante aqui No nosso Cal Nas missõezinhas aí Do Cal Dá pra gente pegar aqui, ó O cristal Rapaz, o cristalzinho é bom, né? Beleza? Vamos aqui de novo na terra Tá vendo aqui, ó? Na terra E acampamento peregrino Deixa eu trocar aqui, ó Esse acesso aqui, gente Tem que fazer jornada nova A guerra E a jornada Destrutor de Véus Pra ter acesso E uma vez por semana Vem coisas novas Assim, novas Vem... Cristais, né? É bom, rapaz O cristal Eu coloquei na minha conta Mais que a 10 No meu shaku, né? O shaku O shaku lá O bichinho ficou forte Eu coloquei 6 5 Azul Bom, primeiro vamos falar Com o nosso cal aqui Você tem que pegar as provisões Missões Imortal Detonar os nódulos Tem que procurar eles Beleza Achar o pool O prof Também aqui Primeira Procurar, procurar Destruir o carinha Não é tão difícil Encontrar os trecos Aqui, ó Tá vendo? São 3 Ó, encontrar coisa aqui, ó Tá? Não morrer E... Isso aqui tem uma... Quando tiver naquela Segunda parte da missão Que você entra na Nave de desembarque, né? Você tem que atacar E destruir 10 10 inimigos 10 naves, tá? É, tá tranquilo, gente Não tem tempo, tá vendo? Então faz a manha Que é de boa Aí você vai farmar As provisões, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui Qual que é O que está disponível Essa semana aqui, ó Não, cristal vermelho É o nosso carmesim Show? Tem o carmesim aqui, ó Tá aí Aproveitar E ver as missões aqui Com os acontes, né? Vamos ver qual que é Que está disponível aqui Essa semana aqui Temos aqui Opa, aqui em cima Você vai ter, ó Também é um Ambar também Esse aqui? É um bar também Tá? Bonificação Isso, fica com mais força Mas é... Não vale a pena aqui, né? Tá? Aí tem uma missão de espionagem Uma interceptação Ó Dica Você pode fazer aqui A espionagem Com a varinha solo Você faz de boa Certo? Aqui Cora Uma corinha, entendeu? Full alcance Full duração E aqui eu estou fazendo Eu estou fazendo muito Sabe com o que? Com o meu... Eu estou usando o revenante Para fazer isso aqui Beleza, gente? Essas são as nossas diquinhas aí Tá? Falando isso aqui bonitinho E espero que vocês tenham gostado Do vídeo E esse aqui foi Nosso NPC da semana aqui Aproveita Pega os seus itens aqui, tá? E você... Nossa, essa nave É tão estranha aqui, né? Muito zoada aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui Para vocês, ó Os cristais aqui, tá? Eu ainda não coloquei Não fiz nenhuma build Com o cristal Não sei se ainda Se eu vou colocar Acho que por enquanto Eu não estou usando nada Com o cristal ainda não Quer ver? Tá vendo? Eu tenho esse... Eu quero juntar um pouco mais Esse aqui, né? Esse mais forte Mas não peguei nem um vermelhinho Camecim forte ainda Será que eu pego hoje? Quem sabe, né? E aí dá para deixar aí Nosso personagem aí, tá? Você clica aqui Escolhe um fragmento E instala aqui Cada um vai estar um... Tem o vermelho O... Esse tem um... É... O carmecim O ambar E também tem esse cerúleo Eu coloquei cinco desses, gente No meu... Chacu Na conta bebezinha lá Na conta mais C10 Ficou forte, hein? Falou, gente? Deixa o like no vídeo Até mais, valeu Aproveita aí Você tem uma semana para pegar, tá? E pega os seus itens aí Falou? Deixa o like E aproveita E também está nas lives Vem na live também da gente Falou? Até mais, valeu Tchau